Pedro Castijo foi declarado vencedor da eleição presidencial do Peru após a contagem eleitoral mais longa do país em 40 anos. Com apoio da população mais pobre e rural, Pedro Castijo, do Partido Peru Livre, derrotou a candidata Keiko Fujimori por apenas 44 mil votos. As autoridades eleitorais divulgaram o resultado oficial e declararam Castijo vencedor nesta segunda-feira, mais de um mês depois do segundo turno. Depois de muita resistência, Keiko Fujimori declarou aceitar os resultados eleitorais e pediu a unidade da oposição. Pedro Castijo, um professor primário que popularizou a frase chega de pobres num país rico, é o primeiro campones a se tornar presidente do Peru, onde os indígenas quase sempre receberam serviços públicos deficientes. A economia do país, que é o segundo maior produtor mundial de cobre, foi esmagada pela pandemia do coronavírus, aumentando o nível de pobreza para quase um terço da população. E aí